Mais 13 no Banco dos Raos. Justiça aceita denúncia contra a presidente da construtora Andrade Gutierrez e outras 12 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Bandido ostentação. Quadrilha usa carro de luxo em assalto a banco e faz gerente refém no centro de São Paulo. Os ladrões disseram aos policiais que acompanharam a rotina da gerente do banco durante mais de uma semana. Chileno cai do 17º andar e sobrevive. Trégua. O dólar comercial recua depois de cinco altas consecutivas. Afeganistão confirma a morte do líder talibã Mohamed Omar. Segunda Guerra Mundial. Nos subterrâneos de Londres, o quartel onde ingleses comandavam reação aos nazistas. Essa aqui é a sala de jantar do primeiro-ministro. As bombas caindo lá fora e ele aqui jantando na maior elegância. O craque francês Michel Platini confirma a candidatura à presidência da FIFA. Corpão ou corpinho? Entenda por que pesquisadores americanos dizem que esta mulher tem as medidas perfeitas. Acho que tem que ter carne isso aí, muito magrinha não vale a pena não.